A derrota do Manchester City frente ao Manchester United, 2 a 3, no passado fim de semana adiou a festa do título que até parecia bem encaminhada ao intervalo do derby de Manchester. No entanto, uma segunda parte de luxo do conjunto de José Mourinho deu a volta à partida, significando que os citizens já não precisam apenas de uma vitória para confirmar a conquista da Premier League. Nesta altura, a equipa de Pep Guardiola tem 13 pontos de vantagem sobre o Manchester United pelo que, matematicamente, os citizens precisam de 6 pontos para confirmar a conquista do título. Ou seja, o City pode festejar em casa frente ao suacia do português Carlos Carvalhal no dia 22 de abril, isso se vencerem o jogo deste fim de semana frente ao Tottenham. No entanto, uma derrota do Manchester United na recessão ao West Bromwich pode dar o título ao City em já este fim de semana caso a equipa de Guardiola vença os Spars. Outro cenário possível é a coroação no dia 18 de abril, uma vez que o Manchester United defronta o Pornimalfi nessa data. Por fim, dois empates do Manchester United nos próximos dois jogos entregam de imediato as faixas ao City que pode até perder frente a Tottenham e Suácia.